Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Minuto ProTorque. Eu sou Daniela Burgonovo e estou aqui para apresentar um resumo semanal de notícias da maior fábrica de motopeças da América Latina. Se liga no que rola nesta edição. ProTorque inaugura a fábrica de motos on-road. Chumbinho vence e balbe e inicia a recuperação no brasileiro de motocross. A expectativa para a quarta etapa da Superliga. ProTorque Freestyle Show se apresenta no Paraná. E o lançamento do capacete TH1 na ação. A fábrica de motos da ProTorque pegou o mercado de surpresa e já deu-se falar. O investimento total é de 50 milhões. A nova unidade conta com 6 mil metros quadrados. Tem capacidade produtiva de 400 motocicletas por dia. E deve originar cerca de 500 empregos dentro de um ano. A entrada no mercado se dá através da produção de três modelos de baixa cilindrada. A Fly 50, um ciclomotor de propulsão humana. A Fly 100, que chega para concorrer com as motos da categoria CUB das principais montadoras do país. E a Heavy Dutch, um triciclo de carga com capacidade para até 300 kg. Elas se aliam às mini-motos off-road TR50 e TR100S, que já eram produzidas pela empresa. Produtos de qualidade com preço acessível. Marca registrada da ProTorque. A ProTorque 2B Kawasaki Racing alcançou excelentes resultados na segunda etapa do Brasileiro de Motocross, realizada no último fim de semana em Canelinha, Santa Catarina. Milton Chumbinho Becker fez a festa da torcida com mais uma vitória na MX3, mantendo-se invicto na competição. Antônio Jorge Balbi Jr. também levou o público ao delírio com belas disputas na MX1, encerrando o evento com o segundo lugar. E o time não vai ter descanso, não. Já neste fim de semana, acontece a quarta etapa da Superliga Brasil de Motocross, na cidade catarinense de Chapecó. Quem aí curte motocross estilo livre? Neste domingo, a ProTorque Freestyle Show estará em Porto Vitória, no Paraná. A equipe preparou suas melhores manobras e promete muita emoção para a festa da cerveja, chope e peste ao lambari. Confira os detalhes em protorque.com.br Chegou o capacete mais aguardado do ano, o ProTorque TH1 Nações. Além do design diferenciado, o produto oferece uma série de benefícios, como casco injetado em ABS de alta resistência, forração antialérgica, entradas de ar e encaixe ergonomicamente perfeito. O capacete foi testado e aprovado pelos pilotos que representaram o país no Motocross das Nações 2011, feras como o mineiro Antônio Jorge Balbi Jr. No minuto ProTorque desta semana, estou eu aqui junto com a Dani Burgo Novo. Vamos apresentar o capacete TH1 Nações. Eu que já venho usando o capacete TH1 há um bom tempo, há mais de um ano. Ano passado, na França, em setembro, a gente teve a oportunidade de usar para a primeira vez com as cores do Brasil. Então, o capacete tem um design, um layout muito legal e toda a segurança do capacete TH1 da ProTorque. Já vim com a assinatura do Balbi. Você também pode ter um. Valeu! Garanta já o seu nas melhores lojas do país. O Minuto ProTorque acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado do novo formato e das novidades. Eu quero mandar um beijo especial para todos que entraram em contato perguntando sobre a volta do programa. Me aguardem. Semana que vem eu estou de volta com mais informações. Enquanto isso, acessem nosso site e os perfis nas mídias sociais, ok? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho